Mais um Altos Massa. Fala, seu Pablo. Tudo bem, hein? Tudo bem, Matias? Meio cringe, assim, me sentindo meio... Mentira, tô nada. De novo, cara. Cringe? Não, a gente não vai falar de cringe, cara. Pelo amor de Deus, já falamos. Eu dediquei um climatiz inteiro conversando sobre isso e nem chegamos a falar do Tilg. Não, mas a nossa sorte, Matias, é que a gente faz parte, talvez, vamos usar a palavra proibida, de uma geração que não tá nessa discussão. A gente não tá nesse debate. A gente tá observando ali, de bracinhos cruzados, as duas gerações mais jovens que as nossas, que estão ditando os discursos, as regras, as condutas sociais e digitais, com mais afinco que a gente. E eles estão lá brigando entre eles e a gente tá só olhando e falando assim, a gente já sabia de todos esses defeitos que vocês estão apontando aí. E continuem, por favor. A verdade é a geração Z, que é a geração nascida a partir de 95, né? Que hoje tem, sei lá, seus 20, 25 anos, que começa a rotular a geração anterior, a geração Y, os millennials, que nascem ali no meio dos anos 80 até o meio dos anos 90, que não gostam muito de perceber que eles ficaram pra trás, né? É uma coisa que a gente aprendeu de outras formas, né? E toda geração tem essa mudança. E, no fim das contas, a gente resolveu puxar esse papo de cringe, basicamente pra falar sobre essa mudança de geração, não propriamente a mudança, mas o conflito, o eterno conflito entre gerações, que tá cada vez mais rígido e mais evidente, né? E aí também vale uma ressalva aí, a gente até pode falar um pouco mais disso depois, que a divisão de gerações não é exatamente, não corresponde muito no Brasil com a divisão norte-americana, embora, muito por conta da presença do imperialismo cultural norte-americano, nos últimos 40 anos, a gente acaba se identificando. Então, quando a gente tá falando de boomers, que são os nascidos depois da Segunda Guerra Mundial, no Brasil eles não são exatamente o mesmo grupo do que os boomers nos Estados Unidos, embora a geração X, a geração Y e a geração Z, por conta da onipresença dessa cultura norte-americana, acabam obedecendo essas regras. Então, geração X é quem nasceu nos anos 70 até o começo dos anos 80. É Y, os millennials, são entre o começo dos anos 80 e o meio dos anos 90. E a geração Z, que é justamente quem tá dizendo que a geração Y ficou velha, foi mal, desculpa aí, mas isso aí, se você usa a internet pra descobrir a gíria, você tá velho. Acho que você tá dando um atestado aí da geração que você tá. É engraçado, eu não me lembro, eu nunca tinha me atentado a isso, e talvez você, por ser um pouquinho mais velho que eu possa me dizer, se essa questão de tantas gerações de faixas etárias e de formações diferentes é em conflito ao mesmo tempo. Essa denominação aí de o que é millennial, o que é boomer, o que é X, o que é Z, o que é alfa, ela é relativamente recente. Então eu imagino que nos anos 80 não havia uma discussão entre tantas gerações como a gente tá tendo agora. Eram assim, os boomers que não chamavam boomers e olhavam pros filhos. Os baby boomers já, eles não eram boomers, mas já eram os baby boomers. Os baby boomers, os filhos do pós-guerra. E olhando pra o comportamento dos jovens nascidos no final dos anos 60, nos anos 70, e aquela questão de julgamento, né? De tipo, os mais velhos olhando esses jovens aí, libertinos e tudo mais. Não se discutiu, não tinha uma outra geração, junto com as gerações aí nesse caso dessas classificações, elas duram o quê? Uns 15 anos, né? Por isso que há quem diga que os X começam em 65 e vão até 1980. Ainda que a gente saiba que existe um abismo entre alguém de 65 e alguém que nasceu em 75. É o teu caso, por exemplo. Assim, mais do que uma pessoa que nasceu em 70, tipo, em 80, que é o começo dos milênios, e alguém que nasceu em 95, que é o final, né? Tanto que existem essas denominações, né? Tem os zillennials, né? Que são os milênials que nasceram no finalzinho, que são quase Z. Assim como tem esses caras que nasceram em 81, 82, que eles têm características dos dois. Eu mesmo que nasci em 78, eu me vejo. Old millennial, né? Mas eu me identifico com muitas características milênials muito por conta da internet, né? A maneira como a gente foi atingido pela internet. Eu acho que eu ia fazer exatamente essa comparação. Porque essa coisa que eu estou comentando, que é o imperialismo cultural norte-americano, parece que eu estou falando como se fosse um sindicalista nos anos 70, né? Mas não dá para fugir disso, porque é uma realidade, é justamente a realidade neoliberal que começa a baixar a partir dos anos 80, que coloca a nossa vida no shopping center, que precifica tudo, que quantifica tudo. Tudo antes, nos anos 80, era mais orgânico, menos automatizado. E aí, junto disso, vem não só a internet, como a revolução digital, né? Não dá para dissociar a internet do videogame. As duas coisas estão falando a mesma coisa. São duas linguagens diferentes, mas elas vêm do mesmo lugar, que é justamente o fato de serem linguagens eletrônicas. E aí tem um problema no Brasil, que é a geração X, ela tem um pouco acesso ao começo da revolução digital. Quando a gente está falando do Bill Gates, do Steve Jobs, os caras lançando os primeiros computadores, isso no Brasil não vai acontecer. Primeiro não acontece nem de uma forma personificada. Você não tem o cara que é o cara que lança o primeiro computador. E como isso vai acontecer 10 anos depois? Então, a gente já tem esse atraso aí. E a mesma coisa em relação à internet. A internet começa a existir nos Estados Unidos de uma forma muito embrionária. Ainda nos anos 60, nos anos 70, se populariza. E justamente por conta dos computadores nas casas, que começam a chegar a partir dos anos 80, você tem um princípio de internet, que não é a World Wide Web, que é durante os anos 90, que acaba fazendo com que uma geração inteira, e aí a geração que antes a gente não se referia como millennial, e você lembra muito bem desse termo, que é a geração digital, que é quem nasceu nos anos 80, que começou a ver esses dispositivos de linguagens eletrônicas que permitiam tanto a comunicação quanto o jogo. Em alguns casos, as duas coisas ao mesmo tempo. Eu prefiro pensar numa metáfora, eu já falei isso aqui em alguns programas, da internet como algo líquido, um oceano. Que os nossos pais, eles entram na internet de escafandro. Eles têm todo um cuidado para estar online, porque é um meio que eles são super receosos. A gente viu a internet, não só a internet, como o meio digital. Estou falando de foto digital, estou falando de vídeo digital, projeção digital, enfim, tudo que não é mecânico, tudo que não é analógico. A gente viu esse meio digital chegando e aprendeu a respirar embaixo d'água. A geração mais nova, tanto os millennials quanto os Z, eles não sabem o que é água. Eles já respiram, eles não sabem viver sem água. A gente sabe como era viver sem água. Claro que viver com água é muito melhor. E aí eu acho que nisso, nessa metáfora da água como referência para o meio digital, a gente tem essa divisão principal entre a nossa geração e as duas gerações que estão brigando agora por conta da história do cringe. Mas, historicamente, a gente sempre teve o confronto de geração que acontece a cada 15, 20 anos, que é quando uma determinada geração consegue chegar numa posição de poder a ponto do gosto que ela tinha quando era adolescente, chegar num determinado patamar que impacte para muitas pessoas. É por isso que a pochete volta, saca? É por isso que... Eu achei que você ia falar dos videogames. O meu querido pônei volta, saca? É por isso que tem um monte, um monte de referência pop que você fala assim, não, isso aí morreu, isso aí não faz sentido. Não, o Netflix está fazendo desenho do He-Man. Mas eu queria aproveitar para lembrar a primeira vez que eu acessei a internet e eu consigo me lembrar muito bem disso porque eu tinha acabado de entrar na faculdade de jornalismo. E eu me lembro muito bem de uma ocasião em que eu estava indo para a faculdade junto com um grande amigo meu, primeiros meses da faculdade, 1996, e eu pergunto para ele, você que entende essas coisas de tecnologia, me explica qual é a diferença entre uma arroba e um www. Eu juro que eu tive que fazer essa pergunta, não foi algo que eu percebi sozinho. Eu não tinha computador em casa ainda. assim como muitas pessoas da minha geração e do meu círculo. A gente não tinha esse acesso à tecnologia, tinha acesso ao videogame, não sei o quê, mas o computador pessoal, como ferramenta obrigatória, foi surgir depois. Pelo menos assim, na minha realidade, não era anormal não ter um computador. E não entender como a internet funcionava nessa época, e eu tinha 18 anos, pode soar muito absurdo. Como assim você não sabia? E essa coisa que você falou que os jovens, o millennial, ele já nasceu, e quando ele era criança, surgiu essa coisa chamada internet. Então, no início da vida madura dessa pessoa, como criança, pré-adolescente, a internet e as redes sociais começaram a existir. O Z nasceu já, e a internet já era estabelecida. Então, existe também uma diferença. A gente pegou a internet quando adulto, os millennials pegaram a internet quando crianças, e os Z nasceram com a internet. São os primeiros, de fato, nativos digitais. Se a gente pensar em 95, 96, como o início da era Z, esse abismo que existe entre essas gerações, especialmente a nossa geração, e eu sou um zinial, ou chenial, se você quiser, tá? É um X que é quase millennial. Chenial, tô escrevendo aqui. Chenial, gostei. A gente, como pessoas que tiveram que correr atrás, digamos assim, aprender adultos a mexer nessas coisas, mas a gente era jovem ainda, né? Então, foi fácil, né? E por isso, assim, tão difícil pros nossos pais entenderem essas coisas. Só que é muito doido pensar que hoje temos 25 anos de internet pura funcionando no Brasil, e pessoas de 3 anos de idade a pessoas de 80 anos de idade usam a internet. E se você for pensar, assim, a internet, ela só é misteriosa se você quiser, porque os aplicativos e todas essas coisas servem pra facilitar o acesso das pessoas. E não é só facilitar, né? Ela se impõe, né? Tem um monte de coisas que você só faz na internet. Realmente, tem coisas que a gente não sabe fazer se não tiver um aplicativo ou o celular. Voltando pra questão aí das coisas que dão cringe nos Zs, né? A gente fala desse negócio de pagar boleto, que virou uma metáfora pro tipo responsabilidade de adulto, né? Total. Mas o jovem Z, ele não entende o boleto, porque o boleto é uma coisa de papel, que você recebe pelo correio, e todas as contas são pagas por Pix, são pagas digital. E daí a pessoa fala, não, é código de barra. Boleto não, boleto é o conceito de você ter uma responsabilidade e se dar conta que você tem que pagar a conta. E é isso que a gente tava criticando hoje de manhã, né? Que uma das características dos millennials, que os X não têm, e os Z parecem que não têm, é essa capacidade de reclamar muito, né? Verbalizar e reclamar das duras dores do crescer. De se tornar adulto. Não, e tem outra coisa aí, só ampliando aí, saindo um pouco de internet, se você para pra pensar essa coisa, tipo, ah, o que uma geração tinha que a outra não teve, volta essa questão do neoliberalismo, que é, por exemplo, a gente viu o shopping chegando, a gente tinha outras opções além do shopping. A geração millennial já tinha vários shoppings. A geração Z olha e fala assim, tá, tem o shopping, mas tem outras coisas, né? Não é só o shopping. Shopping é um lugar, assim, que é isso, quem tem 18 anos, tá indo no shopping, meio que, ah, tá, mas ao mesmo tempo começa a falar, cara, tem uma vida além do shopping, não é possível. É mais um lugar, né? E aí, ao mesmo tempo, você pensa, TV a cabo, tem uma série de facilidades, por exemplo, restaurante. Restaurante, no meu tempo, tinha uma coisa que era quase um cosplay de restaurante. Você ia para um restaurante, você ia para um lugar que os garçons estavam de gravata borboleta, de colete, e você tinha determinados pratos, saca? Você ia comer um arroz piamontese, um filé cubana, saca? Uma coisa meio de cozinha internacional, porque era um evento. Você comia todo dia em casa, almoçava e jantava em casa, não tinha essa de almoçar no restaurante. Você vai almoçar na rua, você vai almoçar onde? Numa lanchonete ou num PF. E aí, essa cultura do shopping apresenta a facilidade do restaurante. E aí, isso transcende o shopping, e aí, de uma hora para a outra, você come japonês toda semana. Você come árabe toda semana, que era uma coisa que você comia uma vez por semestre. De uma hora para a outra, aqui você tem uma facilidade, e aí uma facilidade ainda maior, que é não só você... Isso, não estou nem falando de internet, de século XXI, que é, nos anos 90, você ligava e pedia, e chegava a comida na sua casa. Olha que maravilha isso! É uma praticidade, mas essa lógica do pensamento único. Fica só fazendo a mesma coisa. Você está voltando para a questão geracional. A gente ia para o restaurante, e o restaurante era um evento. Outra coisa, que é uma pequena metáfora disso. Lembra como uma coca litro rendia? Uma família de quatro ou cinco pessoas. Em casa, éramos seis, cara. E um litro dava, né? E até sobrava. E por isso que veio a filosofia que a gente já mencionou aqui, da colherinha como rolha, né? Da garrafa. Que o jovem nunca vai saber o que é, porque as embalagens de Coca-Cola são todas plásticas, com aquela tampinha que fecha tudo. Vocês não sabem o que era bom. E aí, outro aspecto aí. Eu lembrei disso sem querer, né? Mas é óbvio, o papo de mãe de pet, pai de pet, né? E também a entrada dos animais de estimação nas nossas vidas. O que era difícil e inóspito para a nossa geração, e aí eu não vou te botar nesse papo de zênio, isso aí você está falando só para tirar a onda, vai. Eu sou zênio. Você é quase zênio, hein? Eu não, cara. Que isso, eu sou X. Você é bem no meio do X, né? Na verdade. X é muito alto, cara. Exatamente. Pelo amor de Deus. Eu vi tudo acontecendo. Mas olha, isso é interessante. O que você está levantando é outra questão importante da disputa de geração. Quando confrontado com certas questões, no caso, defeitos, manias e comportamentos, a gente tem duas reações possíveis. A gente dá risada e concorda com tudo aquilo. Puta, eu sou isso mesmo. Ou discorda e bate no pão e fala assim, não, eu sou e não concordo com isso aí. Apesar de que eu vou ticar várias coisas nessa lista, né? Falar em lista, várias listas estão rolando no Instagram e nas redes sociais. Você vai botar isso aí? Acho que vale a pena. Tudo começou com, né? Vamos retomar aqui, com uma thread do Twitter. Propôs para os jovens falarem o que é exatamente algo que os mais velhos, os millennials fazem, que é mico, né? Ou, no caso, o cringe. E essa lista foi crescendo e virou meme, obviamente. Virou vídeos maravilhosos. Tem a questão da adaptação, da tradução livre de uma palavra americana, inglesa, para o nosso idioma, que é uma coisa natural e bacana. E as listas, essas listas de coisas que fazem os Zs terem cringe dos millennials, ela também já se inverteu. Então já estão rolando, eu vou mostrar aqui agora, listas de coisas que os millennials não gostam dos Zs. O que é óbvio também, porque é um retorno, né? Um toma lá da cá. E é engraçado essas listas, porque eu já vi pessoas Zs falando assim, eu não entendi essa lista, eu não me identifico com nada dessas coisas. O que me leva a crer que a geração atual Z, que é a vigente, que é a que está dando o discurso social, tecnológico, digital, os memes, as manias, eles são muito difíceis de definir. Muito porque eles estão em mutação, e eles são jovens, e o jovem, acho que a definição de jovem, entre muitas, é que é difícil de definir o jovem, é difícil de saber o que o jovem está fazendo. Se você, adulto, não sabe o que o jovem está fazendo, na verdade, é isso que deveria acontecer. Todos os fenômenos jovens que rolaram dos Beatles ou antes disso, anos 70, 80, sempre que os jovens estão à frente, a tendência é a geração anterior de adultos olhar e não entender e falar o que esses caras estão fazendo. Então, assim, o fato da gente não estar entendendo o que a geração Z está fazendo ou o que a própria geração Z fala assim, vocês não estão sacando, a gente já está em outra, a gente não se identifica com essas coisas, prova ainda mais o abismo entre os Zs e o Y. No caso, os Ys finalmente se tornaram adultos, a maioria dos Ys já tem mais de 30 anos, e os Zs ainda tem de 15 a 25, ou seja, eles ainda estão na idade de fazerem coisas que confrontam o sistema, que ditam as regras do negócio, e a gente que é mais velho estamos só olhando e falando, olha essa mania de TikTok, meu Deus, que vergonha, tal, não sei o quê. Tá, mas a gente também já esteve no lugar de... Vergonha, eu realmente não olho assim, eu sempre olho com um olhar quase antropológico mesmo. Posso fazer o cringe? Manda. Ai, o cringe, o TikTok é meio assim, cara. Eu não tenho, eu já até... Acho que eu até tenho conta lá no TikTok, só que na hora que estava aparecendo, não peguei aí o negócio bombando e tal, esse papo de dancinha, mas isso acaba se refletindo nas outras redes sociais, não é uma coisa que me incomoda, acho que tem uma parada que é, os caras estão entendendo ali a linguagem do negócio na hora, muito cedo, estão fazendo tudo muito rápido, são 15 segundos ali, que tipo, no nosso tempo eram posts e posts de blogs ou minutos de vlog, que era como a gente chamava o YouTube antes do YouTube existir, ou podcast e tal, os caras estão conseguindo sintetizar e muito cedo, saca? Eu concordo contigo essa coisa de você não compreender o jovem, eu acho que tem um agravante ainda maior nessa nossa época, dois agravantes, primeiro é que tem uma mudança de polaridade política no mundo, que é um momento em que a Ásia e a África começam a se tornar cada vez mais presente e essa ideia de ocidente vai se desfazendo e aí até os milênios eles são presos a essa ideia de ocidente como a gente, como a geração anterior a nós, e isso está se desfazendo, então as pessoas estão consumindo coisas que vêm da Coreia, da Índia, do Japão, de Mali, do Senegal. Sem distinção, né? Sem falar uau que exótico, né? É o que é, né? É isso, não é que o BTS é a maior banda de K-pop do mundo, é a maior banda do mundo hoje, saca? Ponto, saca? Não dá, assim, tipo, pode não ser a maior banda do mundo para você, que você não acompanha, porque você achou uma... Ah, é tudo igual, mas os Beatles eram é tudo igual quando apareceu, as bandas de rock brasileiros eram tudo igual, a MPB era é tudo igual, a gente sempre, exatamente, o cara mais velho não consegue identificar isso, e eu acho que tem, primeiro, esse agravante geopolítico que muda isso, você não consegue identificar as referências, e muito das referências da geração Z em relação ao Ocidente tem um tanto de ironia, eles gostam, mas sabendo todo o contexto que aquilo foi criado, e também não tem uma coisa muito... Eles flutuam muito por épocas, não tem essa coisa... Nostalgia e modernidade é como se fosse a mesma coisa, e ao mesmo tempo você tem uma coisa de muitos assuntos, uma pluralidade gigantesca de nichos, de coisas muito específicas, saca? Não é só anime, são animes de robôs apaixonados, e aí você tem ali um flanco gigantesco ali de gente que só... E aí não é uma parada de tipo, gente que só consome isso, não, é uma galera que consome isso e que consome filme da Marvel e que consome hip-hop do Senegal, funk do Recife, brega funk, tudo ao mesmo tempo, só que são muitas referências. Então, além desse estranhamento que é natural que você tenha com os jovens de você não entender a linguagem, as referências são muito novas, são muito díspares, e é isso que eu estou te falando, eu realmente não estranho, eu olho com contemplação, eu realmente admiro. Tem muitas coisas que a geração Z faz, diferente dos milênios, eu tenho aí uma certa birra com os milênios exatamente porque a impressão que dá é que essa geração acha que tudo é fácil, acha que tudo veio mastigado para eles, de certa forma, veio, ele não entende a complexidade do mundo e a geração Z, a impressão que dá é que entende, que sabe que o mundo... Eles já pegaram, complexo. É, exato, e ao mesmo tempo eles já entenderam que essa facilidade é falso, que tipo, o fato de um iPhone custar X dinheiros quer dizer que tem gente trabalhando na China para 18 horas por dia ganhando uma miséria para o telefone chegar aqui. Não acho que seja uma coisa só de consciência política, no sentido, exatamente citando isso, pegando esse exemplo que eu citei, mas eu acho que tem, sim, uma consciência política que às vezes é social, às vezes é, sabe? É isso, a gente nasceu numa geração que os nossos pais se separaram ou que os nossos amigos saíram do armário. A geração seguinte, a maioria dos pais já eram separados, já tinham meios irmãos, já tinham, todo mundo tem uma segunda família e ao mesmo tempo tem essa coisa da sexualidade que foi se ampliando cada vez mais. Quando chega nesse novo momento, é tudo completamente líquido. A noção de família tem muito mais a ver com lealdade do que quem são os personagens, sabe? A família básica brasileira é uma mãe e alguns filhos. E a questão da sexualidade é outra que ela é tão não discutível pela geração Z como ela faz parte de toda a discussão. É como se qualquer pessoa dessa faixa etária, digamos, pessoas esclarecidas, devesse saber como são as denominações novas para você definir as coisas e que não existe nenhum grande dilema em, putz, não consegue pronunciar pronunciar que agora a atriz se tornou um homem trans. E essa dificuldade em chamá-lo de ele em vez de chamá-lo de ela porque a gente está acostumado, eu não vejo nenhum jovem com essa preocupação e nem sofrendo isso como um dilema. E sim, tipo, ué, não é assim que é, né? Então, essas mudanças que acabaram acontecendo durante esses últimos 10, 20 anos que a gente experimentou e que os millennials pegaram, se transformando em adultos e sofrendo, os ex nasceram com o mundo desse jeito. E são vários aspectos. E você falou que existe uma ironia dos ex. Eu ia colocar uma palavra aqui que eu acho que sempre está presente quando a gente fala de disputa geracional, que é o cinismo, né? É de você olhar para aquilo e pegar e falar assim, né? Para os dois lados. Eu acho que os mais velhos olham para os jovens com aquele cinismo e falam assim, ah, vocês não sabem nada, daqui a pouco vocês vão estar aqui no nosso lugar se tornando adultos. E os mais jovens falam assim, nossa, se eu fosse vocês, eu estaria fazendo as coisas tão melhor. E aí vem o lance do cringe, né? Assumir publicamente essa crítica geracional para o jovem olhar para o cara um pouco mais velho que ele. Porque você pensa, uma pessoa de 23, 24 anos que se assume como Z, que é um Z puro, quão diferente ela é de uma pessoa que tem 27, 28 anos, que já é também um millennial, um millennial do final, né? Então assim, lógico, essas classificações que a gente falou, elas não são tão válidas e se aplicam tanto assim. Mas ao mesmo tempo, sempre existe um cinismo dos dois lados quando a gente vai discutir geração. Nós, X, quando a gente chegou na hora de criticar os millennials, ou seja, quando a gente viu esses caras crescendo, de certa forma, a gente nem teve muito uma plataforma para poder demonstrar essa nossa ironia, esse nosso cinismo em relação aos millennials. Porque acho que isso é uma característica também dos millennials, né? De falar e se abrir e se expor. E tiveram que meio que sair do armário para isso, né? Assumir essas pessoas digitais em contato. Mas não se expõe, né? Exatamente, esse é o ponto, né? No fim das contas, é uma pessoa digital. Não é ele de fato, é um escudo. Só que eu acho que é uma característica diferente da nossa geração que a gente... E assim, a gente até acaba pagando um preço de se expor demais, de falar real demais, de não ser tão cínico, né? Não é propriamente irônico, e sim cínico. E aí você vai lá e posta uma foto que é só um olho, assim, sabe? Uma coisa meio enigmática, meio... Um olho com uma bandeirinha do Brasil? Não, não. Isso aí não tem nada enigmático. É bem claro, entendeu? Sabe aquela foto à meia-luz ali? Você vê lá só um pedaço do rosto. Ou então, em vez de uma foto, você vai lá e posta um personagem desenho animado, um personagem de filme, saca? Mas aí também, de uma forma, tipo, eu não sou só isso, tem mais que isso, enfim. Mas os ex-matias, nesse caso, eles também, eles não têm essa distinção do digital e do pessoal. Os ex-matias, acho que tem muito mais incorporado isso na essência deles, que o que eles são na internet, no game online, no TikTok, é uma reprodução do que eles são também, mas não são só aquilo também. Então, falar que o jovem gosta de ficar fazendo TikTok e fazendo... Tudo é um vídeo, tudo é um auto-vídeo e tudo mais, assim, não define a versão real das coisas, mas os jovens são isso também. E acho que isso é interessante. Eles não têm variáveis, assim, como essas duas outras gerações têm de o que é você dentro da internet e o que é você na vida real com seus amigos. O jovem é o que ele é, seja lá onde ele for. Isso é uma característica que você só pode ter se você é um nativo digital de fato, você nasceu navegando. A questão do cinismo também é engraçada, essa ironia e tudo mais, que os millennials e nós, por exemplo, a gente se surpreende com essa coisa. Nossa, no nosso tempo tinha locadora. Para você assistir um filme, você tinha que ir numa locadora. Uma amiga minha me perguntou recentemente, como você fazia para ouvir música em 1991? Mas como era? Não tinha PC, né? Eu falei, então. E daí eu comecei a explicar toda a saga de comprar o CD, gravar com fita cassete A mesma existência do disco, né? Pelo jornal, por uma revista. Exatamente. Ter que explicar isso para mim foi muito curioso e foi até terapêutico, porque eu falei assim, nossa, realmente é um grande caminho para uma pessoa de 20 e poucos anos perguntar como se fazia isso 30 anos atrás, realmente mostra que é uma pergunta válida, porque não fica claro. Por quê? Porque o jovem, esse jovem, nasceu, e aí a gente pode falar que é cínico ou falar que eles não ligam para nada ou não valorizam nada. Mas realmente, eles nasceram com uma ideia de que todas as músicas do mundo estão disponíveis em um apertar de botão num celular. Que todos os filmes que você quiser ver, eles estão assim que você ligar a televisão, sem comercial, a hora que você quiser ver. Eles não têm essa surpresa do tipo, meu Deus, olha como é hoje. Por quê? Porque eles nasceram praticamente, isso já estava disponível na vida deles. E os millennials, eles pegaram justamente, eles têm essa nostalgia com essas coisas que eles pegaram porque eles eram muito crianças quando viram a locadora. Locadora, para a gente, é uma coisa que a gente frequentou na adolescência. Até o começo da vida adulta, a gente já estava alugando filme, indo na parte lá proibida da locadora. A locadora, para o millennial, é uma coisa que ele ia com o pai, é uma coisa de criança mesmo. Está relacionado, e por isso que eu, minha teoria sobre a Disney ser tão popular para essa geração, é porque o home video fez todos os desenhos da Disney chegarem de uma maneira muito pesada nas pessoas. O marketing fazia você querer colecionar aquelas fitas verdes. É, e aí botava a marca Disney à frente de qualquer, ah, é o Rei Leão, é o... Da Disney. É o Centro e um Dálmatas, o que não importa é a Disney, a Disney cresce cada vez mais. E para a gente era um desenho, né? Se você for lembrar assim, ah, vamos ver um desenho da Disney e tal, não, era a gente vai ver um desenho. Disney era quadrinho, né? Mais do que isso. Pois é. Disney era quadrinho, um parque em Miami, mas tem outra coisa também disso que você está falando aí da geração Z que eu percebo assim, principalmente, eu conheço muita gente que tem vinte e poucos anos, eu gosto de... Me dou melhor, inclusive, com essa molecada. Acho foda assim, eles param para ouvir, que é uma coisa muito rara, assim, eles têm uma preocupação com o outro, acho bem, bem foda assim, é uma coisa bem... Mas tem outra parada que eles entendem a rede social como uma roupa. Não são eles. É um momento em que eu visto aquilo ali para estar naquele lugar e eles não estão pendurados o dia inteiro no Instagram, eles não estão pendurados. Tem gente que está pendurada o dia inteiro no YouTube, no TikTok, mas a maioria deles está ali, saca? É uma das coisas que eles vão fazer durante o dia. Não é uma coisa que eles estão ali presos e medindo o like, vou postar isso aqui que eu tenho certeza que vai rolar, vou postar essa foto porque vou pedir biscoito, não sei o quê, saca? Tem uma coisa muito de medir a reação, ah, não, vou ser polêmico, vou botar esse tweet agora aqui que todo mundo sabe que isso é uma coisa que a gente mais velho também está envolvido nisso, mas muito mais para uma coisa de tipo, ah, a gente pode alcançar essa geração, a gente está nesse debate, a gente estava aqui desde que a internet era mato, mas que a geração Y, eu acho que ela não percebe a distinção entre o personagem que eles criaram para eles mesmos na internet e quem eles realmente são. Não tem um questionamento sobre, ah, e aí, quem eu sou? o que eu estou realmente querendo fazer aqui? Qual que é a ideia dessa minha jornada nesse planeta? Não, eu só quero performar na internet, ir lá e ganhar tantos likes e que as pessoas comentem, causar e, não, vou só ficar olhando aqui, só tirando uns prints e tal, saca? Mas, de qualquer forma, tem uma coisa de não perceber a distinção entre a vida e a vida online. E aí, a vida online acaba vazando para a vida normal, para a vida offline. Tudo bem, a gente está falando de geração como se fossem coisas rígidas, que as pessoas de determinada geração só conversam entre si e, quando vão falar com outra geração, tem uma série de, como se fossem pessoas de outros países, outras religiões, outras ideologias, então, tem uma série de cuidados, mas tem uma coisa muito fluida cada vez mais nessa coisa geracional. Eu conheço pessoas que são mais velhas que eu, que são muito mais geração Z do que umas pessoas que eu sei que são da geração Z, enquanto tem gente que tem a minha faixa etária e tem os mesmos dramas dos milênios. Então, essa coisa também de você entender que a diferença etária não é propriamente medida em anos, na experiência, mas tem a ver com a sensação que você sente, ajuda ainda mais a complicar essa situação toda. Antigamente, havia um conflito geracional simples, mais puro. os mais velhos questionam e criticam os mais jovens e não entendem os mais jovens, os mais jovens confrontam os mais velhos e querem mostrar que eles estão no domínio da situação e da narrativa e das novas ondas e tudo mais. Poderia haver essa mescla, essa mistura, um cara mais velho se comportar como um cara mais jovem e um cara mais jovem já mais maduro, mais rígido e tudo mais, mas era isso, era uma coisa dual, entre uma geração e outra. E hoje a gente está aí finalmente confrontando e graças à medicina, à ciência, então a expectativa de vida das pessoas mudaram, a gente tem muito mais pessoas mais velhas do que havia antes, a gente não tem guerra faz tempo e tudo mais, então você tem uma convivência geracional muito maior que permite essa troca constante, mas a gente ainda vê com o exotismo, olha o velhinho que está fazendo TikTok, olha esses sexagenários que formaram um time de esportes e estão jogando League of Legends, do tipo UAU, ainda é visto dessa forma, mas antigamente era pior, uma pessoa não podia simplesmente pular a geração e ir para a outra, fazer uma coisa de um comportamento de outra geração. Aquele meme lá do Steve Buscemi, chegando lá com o skate no braço, how you doing, kids? Eu adoro. É maravilhoso. Eu tinha uma coisa para te perguntar sobre a geração Z, a maneira como eles enxergam o mundo, que na verdade, vamos pensar, o jovem, vai, a gente não pode mais ser colocado nesse guarda-chuva de jovem, ainda que a gente fale com o jovem. Eu já quis ser jovem quando completei, eu já te contei essa história, eu acho que é uma história repetida, quando eu completei 36 anos, que eu tenho uma coisa com o meu pai, que é isso, eu ligo no aniversário dele, ele liga no meu aniversário e a pergunta de sempre é, e aí, mudou alguma coisa? E aí, normalmente eu falo assim, não, igual ontem, tudo igual, mesma coisa. Só que aí ele me ligou quando eu completei 36 anos e aí ele fez essa pergunta e eu falei assim, quer saber? Mudou. Mudou que a partir de agora eu não posso dizer que eu tenho 30 e poucos anos, agora eu tenho quase 40. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, quer saber mais? Eu vou assumir a velhice. É isso, eu entrei na terceira idade com 36 anos, cara, não tenho pressa, não tenho afobação, nada é pra ontem, saca? Deixa eu viver o meu tempo, eu acho que aí tem uma outra coisa também, que eu acho que converso também com essa coisa da própria geração Z, que é isso, né, de entender melhor, e sei lá, eu tô falando isso aqui do alto dos meus 46, quase 50, né, já então, dez anos depois dessa primeira realização, mas de entender que eu preciso domar o meu próprio tempo, eu preciso eu mesmo tomar conta do meu próprio tempo e não fazer com que o tempo estabeleça o ritmo que eu tenho que seguir. É uma ficha que cai, assim, que demorou pra eu me ligar nisso. Tem a ver com a história de parar de postar nas redes sociais, saca? tem a ver com qualidade de vida, vai cair nisso. Puxar o freio, né? Exatamente. É, e aquela coisa do, ah, prestar atenção no que realmente importa, né? Eu acho que é isso, ah, vou encontrar com alguém que eu gosto, não vou ficar olhando pro WhatsApp, eu vou conversar com a pessoa e vai ficar o WhatsApp no bolso, saca? Depois eu vou ver o que que tá acontecendo lá. Eu quero chegar num ponto que eu não tenho nem que olhar pro celular, eu tô com o celular em casa porque eu tô em casa, eu quero chegar num ponto que eu nem, vou sair de casa sem o celular e pronto, saca? Tudo bem, eu não preciso pagar as coisas com o celular, saca? Eu não preciso celular pra ficar medindo onde eu tô. Claro que se eu vou sair pra um lugar que eu posso pedir um táxi, ah, legal, levo o celular, mas acho que a gente ainda tá muito preso a isso e estar preso a isso inevitavelmente faz com que a gente se torne escravo do tempo. Mas o teu questionamento sobre o Z era nesse sentido? Não, o meu questionamento é a gente tem uma tendência, eu e você, e nós que estamos na geração anterior, a geração anterior dos ex de olhar o jovem e falar, pô, o jovem é legal, eu não entendo nada do que tá fazendo, o que eles estão falando, mas assim, pô, aparentemente esses caras aí tão bem, né? Mas a gente tem essa tendência a olhá-los com uma lente mais positiva. A gente já foi jovem e a gente tem o contexto e o distanciamento suficiente pra olhar que, ó, 20 anos atrás a gente era assim naquela situação que a gente vivia, então a gente respeita mais e a gente não respeita tanto os millennials porque eles estão exatamente naquele momento da vida em que a gente não sabia muito bem o que ia fazer da vida. Como é que ia ser depois que a gente fizesse 30? Como é que ia se envelhecer? Caso compro uma bicicleta, tenho filho, compro uma casa própria ou não? E eles estão passando por isso agora, a gente já passou por isso, então a gente olha pra eles e fala assim, tadinhos deles. Já os ex, a gente ainda tem mais simpatia porque eles estão naquela parte gostosa, mas eu queria aproveitar o espaço pra gente criticar os ex também, eu queria que você falasse quais as características que os Zs hoje mostram, eu vou chamar de Zs porque, enfim, a gente começou falando isso, que denotam que as coisas não estão tão boas e certas assim, a gente já mostrou que, bom, eles sabem que o mundo tá mais ferrado do que era, politicamente é uma situação mais difícil, todos eles que eu conheço já enxergam as possibilidades profissionais e de carreira de uma outra maneira, sabendo das limitações, o plano não é fazer um mochilão na Europa, o sonho é conhecer Paris um dia, mas eles sabem que pra eles conseguirem fazer esse mochilão na Europa, são muitas outras coisas que as gerações anteriores talvez tiveram com mais facilidade, eles são mais realistas e pé no chão, porque eles vivem num mundo mais sombrio e mais difícil, com menos oportunidades e mais injusto, digamos assim, e eles convivem já com essa injustiça, então eles não estão chocados com a injustiça, eles nasceram e o mundo já tava meio esquisito, eles cresceram e se deram conta, mas quais são nossas críticas a eles? O que os jovens estão fazendo que a gente fala hum, vai dar merda quando esses caras forem trintões aí, como é que vai ser quando eles forem adultos? Você acha que eles vão dar conta? Eu acho que eu vou fazer uma citação de uma filósofa moderna que canta, eu acredito que as crianças são o futuro, ensine-as direito e deixe-as mostrar o caminho. Whitney Houston, The Greatest Love of All. Eu acho que é isso, cara, eu acho que, claro que você pode criticar um monte de coisa em relação ao jovem, especificamente porque é jovem, porque tá ali quebrando a cara, fazendo merda, saca? Tipo, normal, essa é a época pra fazer merda. Mas eu percebo, no Z, exatamente essa coisa que eu tava comentando sobre capacidade de escutar, é um gosto pelo aprendizado. E ao aprender, ele começa a entender a complexidade do mundo, que é o que o milênio não sabe. O que o milênio acha que é só apertar um botão, baixar um aplicativo, tomar um remédio, e aí pronto. Ah, pronto, tô pronto aí pra viver a vida. Não, pelo amor de Deus, você não tá nada assim. Não é limitar demais achar que os milênios são assim por definição? E por que que são assim e a gente que é mais velho não é exatamente? Porque a gente pegou um mundo difícil, desconectado, inacessível. Os milênios já pegaram uma realidade mais acessível, então isso tornou eles mais... Menos complexo, exato, tudo que eles querem. Exatamente a coisa, tipo, eu quero comer uma pizza, opa, eu quero comer uma pizza, liga e tá, chegou a pizza. Pra gente era isso, a pizza era um evento. Você ia na pizzaria, pô, pelo amor de Deus. Aí depois, adolescente, eu fui no rodízio de pizza. Rodízio de pizza, cara, era um momento ali... Tinha isso em São Paulo? Urra, nossa, era realmente um evento que eu e meus amigos aos 16 anos... Vamos no rodízio? Tá, não vou comer ontem. Exatamente. Qual que era o teu recorde? Ah, eu não conseguia muito, acho que eu fui, fiz nove pedaços, no máximo. 23, bicho. E nem era o maior da turma, assim, tinha uns três, os que eram, tipo, 30, saca? Que é isso? Prejuízo. E aí tinha a galera que levava o tapué dentro da mochila e pegava a pizza e a sua vida. Três, quatro dias comendo pizza em casa. É isso, assim, saca? Tipo, o milênio sabe o que é um rodízio de pizza. Talvez saiba, mas os ex definitivamente não sabem. Sabe o que é open bar, né? Que aí é outra coisa. É uma lógica. Pelo amor de Deus, open bar, o que quer dizer open bar? Fica bêbado o quanto pode, mais rápido possível, com a pior bebida que tem, pelo amor de Deus. Por falar em bebida, eu queria até evocar um brinde aqui, porque pela primeira vez a gente está gravando um Autos Massa e eu estou tomando uma taça de vinho, porque o vinho ainda não foi cancelado pelas gerações. Nenhuma dessas listas de cringe, eles falam que ah, fulano bebe vinho, não sei o que, talvez isso venha ainda a se tornar uma questão. Mas nessas listas aí que as gerações se confrontam... Não, mas a geração Z bebe vinho. Possivelmente. Assim como o Ziffon também. Não, sim, pois é, é isso que eu estou, exatamente, só estou corroborando o que você está falando. Tem certas coisas que estão... Vinho transcende gerações. Assim como a astrologia, né? Ninguém criticou. Mas eu achei curioso que os Zs criticam, pelo menos pelo que eu vi ali nas reações, o fato dos millennials se assumirem como mães e pais de bichos de estimação. Eu achava que isso era uma coisa meio natural. Acho que talvez seja isso. É tão natural os bichos fazerem parte da vida dos jovens, que esse negócio de você pegar e falar que você é mãe e pai daquilo é meio ridículo. Talvez seja isso. Desculpa quem é mãe e pai de pet, pelo amor de Deus. Se eu tivesse um cachorrinho... Eu acho que a questão é isso. Eu já tive cachorro, já tive gato, e a relação que você desenvolve com esses bichos não é a mesma relação que, sei lá, meu avô tinha com o cachorro que estava perto da casa dele. Não tinha um cachorro em casa. Tinha um cachorro ali que no máximo passava. Eu estou chutando. Se o meu avô tinha ou não tinha cachorro, eu não sei. Mas era uma coisa comum. Você tem um cachorro ali da rua. Você vai lá e põe uma comida para ele e tal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que taca coisa no cachorro. Sabe o quê? E hoje os cachorros estão completamente no nosso convívio. E eu gosto de fazer sempre essa distinção porque cachorros e gatos e eventuais outros tipos de pet. Tem uma galera que curte passarinho, deixar os passarinhos soltos em casa. Eu não gosto de passarinho e gaiola e acho o fim da casa. Eu já fui essa pessoa. Sei lá, iguana. As pessoas têm. Os bichos que lhe conviariam. E aí tem toda uma questão de, putz, pai ou mãe. Eu acho que realmente tem um limite aí, né, cara? Porque filho é uma coisa muito mais intensa. Eu não sou pai, mas sei. Já tive cachorro, já tive... Eu acho que tem uma coisa de reconhecimento da individualidade. Você sabe que aquele bicho é uma pessoa e tem características de um indivíduo, mas não é um ser humano. Não é a continuação de você. Ele vai morrer antes que você. Então, essa coisa do mãe e pai de pet, que chega ao extremo de mãe e pai de planta, né? Que aí também eu já acho... Porra, cuida aí do teu jardim, cara. Não é mãe disso, saca. Principalmente planta, meu. Planta é um negócio tão transcendental, tão anti-indivíduo, né? Uma coisa... Tipo, você para pra pensar que todas as plantas são uma só. O reino vegetal é uma coisa só, saca. Já estavam aqui muito antes do homem e dos bichos. E vão estar bem depois, saca. Pode morrer todo mundo que ali está a erva daninha, o fundo, está tudo ali, ó. O reino vegetal não para, cara. É só o ritmo, que para a gente é meio câmera lenta. Mas você não é mãe dessas plantas. Você não é pai dessas plantas. Mas também não vou ficar fazendo julgamento, sabe? Você quer dizer que você é? Vai, vai. Vai ficar botando roupinha no cachorro. Quando está frio, tudo bem. Quando está frio, o bicho... Ah, vai. Está frio. Às vezes o bicho é pelado. Foi lá a roupinha. Mais sapato. Sapatinho do cachorro. Eu acho que a gente vai ser cancelado nesse momento aqui das pessoas que estão assistindo o programa. E a gente quer, obviamente, pedir uma desculpa, porque um dos esportes favoritos de quem é a geração X, né? E a gente não teve internet desde que a gente nasceu. A gente tinha que realmente passar muito perrengue para conseguir as coisas que a gente queria consumir. Vocês pegaram tudo pronto. Então deixa a gente zoar com vocês, porque é o mínimo que a gente pode fazer. É um esporte. Imagina, coisa importada. Imagina, cara. Nossa, até em nossa época qualquer coisa que saísse do Brasil, que viesse de fora do Brasil, era um... Era importado, né? Hoje em dia nem se usa mais a palavra importado, né? Porque as coisas vêm da China, de navio, e é isso aí. O pessoal pede no AliExpress. Não estão pensando, nossa, eu estou importando da China aqui esse pendrive maluco. Não, é tipo... Não faz a menor diferença. A gente não tinha ou a gente não utiliza as plataformas disponíveis para ficar massacrando os millennials. A gente faz isso na nossa vida privada mesmo. Ou entre os... Ou aqui, né? Ou aqui no Alto Massa. Mas a gente sabe a dor que é crescer e passar dos 30. É terrível. Eu não gosto de quem eu era. É nada, Pablo. É, sim. É difícil. Não, é difícil. Não. A vida é difícil. A vida é difícil. Eu concordo com você, mas eu me lembro que aos 30, ou entrando nos 30, ou antigamente, pelo menos, tinha que se assumir adulto. Você é adulto, cara. Você tem 30 anos. Hoje, assim, essa definição é diferente. Tanto que tem gente de 40 anos, 39, 40 anos, que se comporta ainda feito jovem e tudo bem. E pessoas como nós, assim, que a gente tem um monte de comportamentos jovens. A gente consegue, por isso... Não tem comportamento jovem. O que é o comportamento jovem que eu tenho? Não tem comportamento jovem. Não, tem várias coisas que a gente faz que os jovens fazem também. Por quê? Inclusive, coisas que a gente não pode falar aqui. Está na internet. Está na internet. Está na internet. Usar aplicativos, né? Não, pelo amor de Deus. Eu acho que sim, que a gente não está exatamente tão distante. Mas, sim, existe uma dificuldade na ideia de você perceber o seu envelhecimento. Então, hoje, quando o millennial fica puto com o Z, porque estão apontando que eles gostam de evidências e raça negra. Eu nem sei por que a calça skinny entrou nessa aí, mas, assim, várias crenças, assim... Cabelinho partido no meio. Cabelinho partido no meio. Todas essas crenças aí que hoje irritam os millennials, porque estão sendo apontadas por um monte de moleque, na verdade, é uma constatação triste para aquelas pessoas de que elas estão mais próximas de serem consideradas adultas e pessoas de meia idade do que exatamente jovens. Aquele vídeo do bonequinho reclamando meu Deus, eu não sou mais jovem. Na verdade, a grande realização é essa. O tempo passou e eu não percebi. E é isso que acontece quando você faz 30 anos. Na verdade, você se dá conta... Nossa, já? Cheguei aos 30? Mas eu acabei de entrar nos 18. Nossa, eu não tenho isso mesmo, sabe? Não, você não teve isso. A gente, assim, eu acredito que você talvez tenha tido uma vida diferente da minha, mas em vários aspectos, mas, assim, é de uma maneira geral que essa virada de década para as pessoas é sentida, porque coincide, coincidia pelo menos com várias decisões que os adultos eram obrigados ou esperavam que os adultos tomassem, como sair de casa de fato, casar de fato, ter filho, comprar o imóvel ou o carro ou qualquer coisa, qualquer realização. Já está numa situação profissional em que você está alguns degraus acima, que você não está estagnado. Tudo isso, hoje, eu acho que tem um peso ainda maior pelo mundo que a gente vive, pelas dificuldades, pelas polarizações, tudo mais. Então, o millennial hoje, a pessoa que hoje tem 30 anos, ela está sofrendo mais do que a gente sofreu quando tinha 30 anos. Sofrendo as dores das coisas. Por isso que a gente tem de achar que os millennials são mais reclamões? Porque são. Porque é mais difícil. E os jovens que ainda não entraram nessa, eles estão olhando para esses caras e falam assim, nossa, como esses caras sofrem, reclamam e tem esse monte de mania boba. Você não vê os Zs enchendo o saco dos Xs, no sentido assim, por quê? Eu não sei. Eu acho que não vai acontecer, porque, como a gente falou aqui, existe uma conexão interessante entre pessoas de 20 e pessoas de 40. Eu sinto essa abertura, esse diálogo e essas relações. Eu acho que na verdade é isso, é tipo assim, do mesmo jeito que a gente gosta de falar, eles gostam de ouvir. E aí eu acho que não é simplesmente, ah, tipo, os millennials também gostam de falar, mas a gente também gosta de ouvir. E aí entra uma coisa que é tipo, a gente a princípio entra exatamente nesse lugar que eu estava falando, citando The Greatest Love of All. Teach them well, né? Ensina direito, vai lá e conta, a história e tal. E aí você percebe que tem um eco ali, que as pessoas estão prestando atenção, que você não está, eles não estão prestando atenção na própria história que você está querendo contar, às vezes estão prestando atenção mais no jeito que você conta. Olha só, é assim que uma pessoa mais velha se porta quando está lidando com gente mais nova. Olha só que legal esse cara, ele está falando comigo de uma forma normal, assim, não é? Ele não está me tratando feito moleque. Eu vejo uma capacidade de pegar o que você fala e absorver aquilo e colocar-se naquela situação, pegar o ensinamento e transportar. É isso, é voltar a pensar no outro. Eu acho que é isso que acaba unindo a nossa geração. A gente é mais empático por uma questão de ausência, né? A gente não tinha tantos amigos, não tinha tantas referências, não tinha tantos restaurantes, não tinha tantos canais de TV, nem tantos sites, nem tantos likes nas redes sociais. E aí a gente meio que ia atrás, saca? Tipo, eu já falei, acho que eu já devo ter falado aqui no Alto Massa que quantos amigos eu fiz porque usavam camiseta de banda, que eu virei e falei assim, pô, você gosta de Suncube? Massa também. Demais, hein? E aí você cria uma amizade, cria um vínculo. E aí a partir do momento que você tem isso transbordando, parece que é uma coisa dada, parece que... E aí ao mesmo tempo que acontece com a geração Z, que aí eu viro e falo assim, tá, mas eu quero mais do que isso. Eu não quero só isso aí que está sendo me entregue de bandeja. O que é que tem além disso que está sendo entregue de bandeja? Volto aí para essa questão. Nunca tive essas questões de crises etárias. Essa coisa que eu citei aí de ter assumido a velhice aos 36, foi muito mais uma coisa irônica, né? Claro que eu não sou velho. Eu nunca vou ser velho. Eu posso ser velho no sentido de, ah, sou conservador em algumas coisas, sou careta em algumas coisas, dependendo do ponto de vista. Mas eu abraço o novo. Eu estou o tempo todo querendo saber o que é esse novo aí, o que está acontecendo, saca? Não necessariamente para absorver, mas basicamente para entender, né? Olha só o que está acontecendo. Sei lá, quando eu era moleque, dois momentos para mim foram cruciais na minha vida, quando eu saí de casa. Foi a primeira vez que eu percebi que eu não tinha que dar satisfação para ninguém quando eu voltei de uma festa. Voltei de uma festa quatro horas da madrugada e no dia seguinte eu tinha que ir a uma aula às dez da manhã aqui. Porra, eu estava de ressaca. Eu não vou para a aula. Eu falei, ah, cara, é isso. Por que eu preciso depender de alguém? E aí, logo depois, eu consegui meu primeiro emprego e liguei para os meus pais e falei, ó, não preciso mais mandar grana. Eu estou pagando as minhas próprias contas. Esses dois momentos me tornaram adulto. Eu tinha 19 anos. Eu tinha 19 anos e entendi assim, quer isso? Ah, já saí da adolescência. Eu não sou um jovem adulto. Não passei por isso. Acho que até tem essa coisa de, ah, usa camiseta de banda, usa bermuda, fala gíria. Gíria. Sei lá, algumas merdas dessas. Eu tenho coisas, tipo, fala palavrão. Eu tenho coisas que podem ser rotuladas como coisa de jovem, mas eu não acho que isso tenha a ver com jovem, isso tem mais a ver com a minha geração. A minha geração usa bermuda, a minha geração usa tênis. A gente pode usar sapato, a gente pode botar um terno, mas eu me sinto muito mais confortável de bermuda que de camiseta, sabe? Tudo bem. Mas FDS é fim de semana ou foda-se? Não, FDS é nenhum, nem outro, cara. FDS é uma sigla besta. Fim de semana, no máximo, eu chamo de fim de. No máximo de fim de. Fim de semana é fim de semana, cara. Foda-se é foda-se. Não vou fazer uma sigla para isso. Sou velho. É isso, né? Mas vamos encerrar, então, porque no fim das contas é a constatação da velhice. Não sei se você concorda se você é velho. Sou jovem e velho ao mesmo tempo. Eu acho que não tem um paradoxo nisso. Pelo contrário, tem a ver com a autoconsciência. E assim a gente encerra mais um alto massa, né? Foi muito bom. Eu acho que a gente tem que repetir esse tema de maneiras mais profundas e buscar outras maneiras. Eu acho que a gente tem que trazer gente de outras gerações aqui. É, acho que é uma... Fazer um alto massa e botar mais duas pessoas, um Z e outro millennial para discutir isso aí. É, deixa eles brigando e a gente vai ficar olhando e tomando o nosso vinho. É um assunto que a gente sempre quis colocar aqui, mas acho que a oportunidade foi ótima. E agora eu estou realmente ansioso para daqui a uns cinco anos, seis, sete anos, quando a gente fizer um outro alto massa, mais uma nova versão dele. Que a gente vai ver os embates entre os Zs e os Alfas. A geração Alfa, o pessoal que nasceu a partir de 2010 e que hoje o pessoal tem dez anos de idade, onze, doze, nove. A molecada aí que joga e fala no celular de uma maneira tão tranquila e uma coisa super fluida. Quero ver o que que eles vão encher o saco dos Zs. Esse programa eu faço questão de fazer aqui. E se você está chegando aqui pela primeira vez, aproveita, assina o canal, aperta o sininho, todo esse blá, blá, blá de youtuber. Saiba que eu estou no Apoia também, apoia.se barra trabalho sujo. O link está na descrição do vídeo. E assim encerramos mais um programa, não é, seu Pablo? Foi muito bom. Eu espero que vocês não nos cancelem, seja lá qual for tuidade, qual for a geração que você se identifica. Não critique a gente, porque na verdade eu mesmo tiquei várias coisas das listinhas dos millennials e dos Zs. Eu não entendi nada, cara. Que Harry Potter, que Friends, que café. Ah, Matias, você faz TikTok que a gente sabe. Não, no máximo eu sou entusiasta do café da manhã, mas isso é muito anterior a Mané, millennial. Eu respeito o BTS. Eu também. É a maior banda de pop do mundo. Não é a maior banda de K-pop. É a maior banda de pop do mundo. Não reconheço nenhuma música. Estou esperando a próxima da Britney ainda. É isso. Valeu, seu Pablo. Valeu, todo mundo. Até já. Tchau. 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 Tchau.